Se eu não tivesse nenhum outro cartão, o que eu faria? Eu pegaria o cartão Daycoval com 50 mil de limite, que é o que vai liberar para você. Você pega essa fatura de Daycoval, 50 mil de limite, você manda para Porto Seguro. A Porto vê que você tem o cartão Black com 50 mil, vai te aprovar o Visa Infinity ou Mastercard Black. O da Porto é melhor para o Daycoval. Depois, se você ver que não tem vantagem nenhuma para você, cancela. E ficaria com o top da Porto Seguro. Ou pegaria o da BTG, mandaria para o BTG as faturas, falaria, tem o cartão Black Daycoval, tenho interesse no de vocês. Seria uma outra abertura de portas para vocês conseguirem. Então, dependendo do cartão, ele abre as portas para você ter um outro melhor. Gente, quatro cartões Black eu trago para vocês, que vem sendo fácil aprovação e que pode ajudar vocês aí no contexto de solicitar um cartão de crédito, tá? Deixa eu pôr aqui o microfone, para ver se melhora um pouquinho mais o som. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, eu quero trazer esse cartão, porque ele é um cartão Black, né? Ele é um cartão Black e é um cartão Black, para quem não tem nenhum cartão Black e quer se relacionar com um cartão de alta renda, que acessa a sala VIP da Mastercard Black e tem os benefícios de um cartão Black, nós temos aí o cartão Daycoval, Mastercard Black. Eu não trouxe eles na mesa aqui, hoje não está preparado para isso, mas nós temos o Mastercard Black do Daycoval. O Daycoval é um cartão de um banco digital ou de um banco físico, dependendo de onde você mora, existe o banco, né? Há mais de 50 anos no país, é um banco, teoricamente, parecido com o Safra, tá? E você tem aí, eu tenho conta lá com eles, inclusive, o meu limite lá é 50 mil reais no Black, né? E, por incrível que pareça, eu não pago anuidade, até hoje, nunca paguei, né? E é um cartão Black que tem os benefícios da Mastercard Black, todos, né? Então, caso vocês queiram pedir um cartão como esse, você vai abrir a conta no banco Daycoval, Dayconnect, você vai preencher os seus dados e você vai fazer um investimento de 70 mil ou mais. 70 mil ou mais. Investiu 70 mil ou mais, você deixa o investimento rodar lá para você uns meses, três meses aí, pelo menos, você vai ligar para a central Daycoval, tem o telefone do Black, você vai pedir o cartão Black para eles, vai para a análise, aprovou, você pega o Black. Muito fácil, muito rápido e tem casos como o meu, que não tem investimento nenhum e tem o cartão Black e não paga anuidade. Mas a anuidade desse cartão, caso venha a acontecer, é 25 reais só, muito pouco. 25 reais a anuidade de um cartão Black. Ou seja, teoricamente, é um cartão que é a menor anuidade do país. Não existe nenhum cartão Black que cobra anuidade com uma anuidade baixa como essa. Então, comparando aos cartões Black, esse cartão que cobra anuidade é a menor anuidade de um cartão Black do país. Daycoval, Mastercard Black. 4 cartões adicionais também, você pode solicitar. E caso você mantenha o investimento parado na conta, você nunca paga anuidade. Se você gastar 5 mil ou mais, também você não paga anuidade. Então, tem formas de pagar anuidade, tem formas de não pagar anuidade. Mas é o cartão mais fácil hoje para solicitar, é o Daycoval. Pediu ele, consegue. Outro cartão, que também é muito fácil para conseguir, que eu trago em segundo lugar para vocês, é o cartão Visa Infinite do Safra. É um outro cartão Black, mas o nome dele é Visa Infinite. É da bandeira Visa. E no Safra, dependendo do segmento que você vai, se você investir 50 mil reais, o seu gerente já pede para você o Visa Infinite, de cara. E a pontuação do cartão do Safra, Visa Infinite, é 3 pontos por dólar gasto no exterior. 2 pontos nacional, se você gastar entre 8 mil ou mais. E abaixo de 8 mil é 1 ponto. Mas o cartão também pode ficar livre da anuidade com gastos mensais. Se você entrar no grupo econômico que o gerente cria, baseado em um relacionamento de várias pessoas, então ele forma um grupo econômico, você lá dentro não pagaria anuidade também. Ou investimento acima de 500 mil reais. Mas seria uma outra forma de você conseguir, esse cartão é, no caso, o Visa Infinite do Safra, pelo gerente. 50 mil investido ou 100 mil, dependendo da agência. O normal seria você investir 50 mil na agência mais simples e pegar o cartão Infinite. A outra possibilidade seria você, através do gerente, no caso, o Thiago, ele tem a parceria também, só que o dele é um pouquinho mais alto. 100 mil reais para pegar o Visa Infinite. Muitas pessoas estão saindo de corretora e vindo para o Safra ou para o Daicoval, pela facilidade que é ter o crédito com eles e não ficar amarrado ao investimento. Então o cartão deles não se atrela a investimentos. Então muitas pessoas estão fazendo isso hoje. Então o segundo cartão que eu vejo mais fácil hoje para conseguir é o Visa Infinite do Safra, para um público de 50 mil e para um público de 100 mil reais. E só para vocês terem ideia, que não deixam eu mentir para vocês, o Marcelo Schemper, ele tem conta no Safra, chamaram ele aí, 90 mil reais no Infinite, de limite. Limitaço. Então eu vejo esses dois bancos aí, e o Daicoval ou o Deicoval com o Black, sendo um dos cartões mais fáceis, e o do Safra pelo investimento de 50 ou de 100 e pegar o Visa Infinite. Nós temos vários membros do canal Black Card Luxo, no grupo do Safra, que pegou com 50 mil, outros com 100 mil, mas também não deixa de ser fácil este cartão. Tá certo? Outro cartão que também vem dando facilidade para solicitar, é o cartão Black do Banco Inter, o terceiro cartão que eu vejo também com maior facilidade para conseguir o cartão. O Black do Banco Inter, ele tem, inclusive o Banco Inter mandou um adesivo para mim aqui, não sei para onde eu vou colocar isso, mas mandou. O Black do Banco Inter, ele te dá aí a possibilidade do banco, nesse momento, de conseguir um cartão mais fácil também. Dentro dos Blacks que nós temos hoje no mercado, o digital que é o Banco Inter, você tem a possibilidade de pegar esse cartão por várias opções que o banco te dá. Uma delas é através do investimento, aí eu acho pesado, 250 mil reais para ter um cartão Black. mesmo ele sendo ilimitado, eu acho um valor pesado pelo que o mercado vem fazendo. Então, 250 mil no Banco Inter, você pega o Mastercard Black. A outra possibilidade de você ter o Black do Banco Inter, seria através do financiamento imobiliário. Você faz um financiamento imobiliário, por exemplo, 300 mil, 400 mil, um milhão, é um investimento, você transforma-se em um Inter Black e solicita o Black para o banco. Seria uma possibilidade. A outra possibilidade seria através de upgrade de cartão de crédito. Ou seja, você tem um cartão de crédito, no caso do Banco Inter, o Inter Gold. Então, você tem esse cartão aqui, o Inter Gold, e você gasta, mais ou menos, 7 mil reais durante quatro faturas. Então, 7, 7, 7, 500, 7, 100. Fechou quatro faturas de 7 mil ou mais, você transforma esse cartão Gold em Black direto. Ou, se você tem o Platinum, o Platinum direto para Black. Se foi esse, esse vai direto para Black também. Ou Gold ou Platinum. Seria essa outra forma de conseguir. E a outra forma de conseguir o Black do Banco Inter é justamente no Inter Week, que vai acontecer agora, dia 25, a semana de investimento no Brasil pelo Banco Inter. E nós vamos estar junto aí com vocês. Então, na semana do Inter Week, o que acontece? O banco, ele disponibiliza upgrade de cartão. O Gold para o Platinum e o Platinum para o Black. Ou seja, não precisa ter gastos mensais. Basta você atingir a pontuação. No ano passado, foi 20 pontos. Se esse ano se manter a 20 pontos, você terá a mesma performance de conseguir o cartão. Então, se você tem o cartão Gold do Banco Inter, e você atinge 20 pontos, vira Platinum, no caso, vira esse. Se você tem esse daqui e atinge a pontuação 20, você vira esse em Black. E nunca mais você terá um cartão com anuidade. Ou seja, o Banco Inter te dá um cartão que te dá benefícios e te daria o cartão Black ilimitado junto à sala VIP do Lounge Key. Para que vocês entendam um pouquinho melhor, o cartão Black da Ecoval, o spread está na casa dos 5,5% e 6%. O spread do Banco Safra, 5,5% a 7%. O spread do Banco Inter Black, 1%. 1% de cashback também no Black do Banco Inter. E é 100 anuidade para sempre. Tá certo? Então, seriam as possibilidades que você teria para conseguir o Black do Banco Inter, o mais fácil que eu vejo semana Inter Week. E para mim, a melhor opção. Beleza? E o quarto cartão que nós acompanhamos aqui muito, é o Black do C6 Bank. O C6 Bank tem um cartão também, chamado Mastercard Black Carbon. E você adquire ele abrindo uma conta digital do C6 Bank. Caso você, de cara, seja aprovado no Black, você já pega o cartão Black do C6 Bank, sem ter muitos esforços. A outra possibilidade do Black do C6 Bank, é você fazendo investimentos. E, através de investimentos, o banco disponibilizar lá para você o cartão Black. 50 mil ou mais, você, além de poder ter a facilidade de ter o Black, também desentraria a anuidade do cartão para sempre. A anuidade do Black do C6 Bank, é 12 parcelas de R$ 85. O spread também do C6 Bank é 4% para o cartão Black. E você pode ficar livre da anuidade por gastos mensais. 8 mil ou mais, ou ainda através do investimento, ou através de cashback. Como assim? Você pode pegar os pontos átomos, transformar ele em cashback, e pagar a fatura com o dinheiro que você vendeu os seus pontos. 5 mil pontos, se não estiver enganado, é R$ 150. 10 mil pontos é R$ 250. Então, você pagaria a anuidade baseado aos pontos que você faz. O C6 Bank é um banco que vem crescendo muito. Ele tem uma performance muito forte no mercado, como o do Banco Inter, que chegamos a 14 milhões de clientes. E por trás do C6 Bank, tem os megas investidores, como tem do Lubank também. Leandro, o cartão Black do C6 Bank é bom? Ele te dá 4 acessos no Lounge Key, para o titular e todos os 6 adicionais grátis, para o Black. Te dá também um ano de assinatura Prime e do Rappi grátis. E o acesso ao Lounge Key são 28 no total. Então, seria um ótimo cartão Black. Custo-benefício baixo, pelos benefícios que ele traz. Pontuação 2.5, que nunca expiram junto ao Atomos. Leandro, o C6 Bank, ele é controlado por alguém? O C6 Bank é controlado, como qualquer outro banco, pelo Banco Central. Ou seja, esses 4 bancos que eu acabei de falar aqui, tem a segurança e a auditoria do Banco Central. Então, se o Banco Central aprovou o C6 Bank, é porque é um banco de confiança. Se aprovou o Banco Inter, porque o Banco Inter é de confiança. Se aprovou o C6 Bank, o Banco Inter, o Deicoval e o Safra, porque eles têm garantias. E alguns investimentos que eles fazem, têm garantia do FGC. Os 4. Então, dependendo onde você vai investir, tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege até 1 milhão de reais, dividido em 4 instituições financeiras, por CPF. Então, você tem 1 milhão, dividido em 4 instituições, 250, 250, 250 e 250, você teria a cobertura de 1 milhão, nessas 4 instituições financeiras. Dependendo do investimento onde você fez. Então, assim, vale a pena eu ter esses 4 cartões Blacks? O mais fácil que eu vejo aqui hoje, sem grandes investimentos, é o Banco Inter, na semana do Inter Week, se acontecer como do ano passado. Aí, o segundo, mais fácil que eu vejo, é o do C6 Bank, que é com 10 mil reais, você aplica lá, espera rodar, e se aparecer para você, você dá a operação do upgrade para o Black. O terceiro que eu vejo mais fácil, seria o Safra, com 50 mil, pegar o Visa Infinity. E o quarto, seria o Decoval, com 70 mil, pegaria o Black. Ou seja, qualquer um desses 4 bancos, você teria um cartão Black ou um Infinity, com maior facilidade, dessa forma que eu falei para vocês. por relacionamento a consegue? No C6 Bank você não pega, no Banco Inter também não vejo isso acontecer, no Decoval também não, e também no Safra também não. Eu vejo dessa forma que eu falei para vocês. Você quer ter um cartão Black fácil, ou Infinity fácil, esta é a forma de conseguir. E desses 4, com qual que você pegaria? O Banco Inter é o melhor. O Banco Inter é o melhor. Para quem quer um cartão que não tem anuidade, tem cashback de graça, se você pagar a fatura direitinho, não tem atraso, tem cashback ilimitado no lounge aqui, o Banco Inter é o melhor. E o segundo melhor desses aqui, o C6 Bank. O C6 Bank é o melhor, o segundo melhor cartão Black. Em terceiro, o Safra. O Safra é o melhor, Visa Infinity. E em quarto, o Decoval, porque não tem benefício nenhum, a não ser o cartão Black. Então, em primeiro lugar, Banco Inter, limitado, sem anuidade, C6 Bank, 28 acesso no lounge aqui, e paga anuidade, ou isenta por benefícios. Ou, o do Safra, que também pontua 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto, isenta através de gastos ou investimentos. E o Decoval, que isenta através de investimentos. Então, você estaria diante de 4 tops, bancos com cartões Blacks. Começando assim, gera fatura, 50 mil de limite, você vai lá na Porto Seguro, mostra a fatura, pega um da Porto, aí depois cancela. Mas, dá para começar assim. Você pega a fatura do Decoval, por exemplo, eu tenho o Decoval. O meu Decoval tem 50 mil de limite. Se eu não tivesse nenhum outro cartão, o que eu faria? Eu pegaria o cartão Decoval, com 50 mil de limite, que é o que vai liberar para você. Você pega essa fatura de Decoval, 50 mil de limite, você manda para a Porto Seguro. A Porto, vê que você tem o cartão Black com 50 mil, vai te aprovar o Visa Infinity ou Mastercard Black. O da Porto é melhor para o Decoval. Depois, se você ver que não tem vantagem nenhum para você, cancela. e ficaria com o top da Porto Seguro ou pegaria o da BTG. Mandaria para o BTG as faturas, falaria, tem o cartão Black Decoval, tenho interesse no Decoval. Seria uma outra abertura de portas para vocês conseguirem. Então, dependendo do cartão, ele abre as portas para você ter um outro melhor. e se inscreva no canal.